Pessoal, quem está de olho no que está acontecendo ultimamente com builds interessantes e champions interessantes já deve ter dado conta que a Kaisa tem uma nova build e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê que ela faz essa build e ao mesmo tempo a gente vai entender um pouco de eficiência de power spike de itens então esse é um vídeo que não só vai te ensinar sobre essa nova build mas também vai te ensinar sobre um pouco de buildar em geral de uma forma mais ampla não tem vinheta porque está com problema então você imagina a vinheta na sua cabeça e vamos para o vídeo bom rapaziada, para começar falando da Kaisa a gente primeiro tem que entender o que está acontecendo com o campeão Kaisa a Kaisa foi um dos campeões que não entrou tão bem na temporada 12 na pré-temporada 12 porque ela é um campeão que não abusa do ritmo fatal além é claro de não ter inicialmente nenhum item que beneficie ela tanto em relação aos outros tipo os itens que por exemplo outros campeões podem usá-lo ela manteve a mesma build padrão inicialmente mata-crackens ou vendaval com coletora ou do BNIC então a taxa de vitória dela caiu para top 4 embaixo, para bot 4 e a Riot tentou de alguma forma habilitar o campeão quando esse patch já entrou, o 11.24B foi um hotfix eles habilitaram a Kaisa com alguns buffs primeiro um buff na passiva 1-hit dela que escala melhor com a P e tem um dano base maior aumentaram o quanto que o Q dela escala com a D e aumentaram o refunde do W dela que é o quanto volta de cooldown quando você acerta o W e o pessoal começou a testar essas então teoricamente foi mais um buff geral nela do hit da passiva 1-damage e buffs legais aí para o scaling e principalmente para a Kaisa AP quando eu vi isso aqui eu falei, pô não acho que esse buff é considerável não acho que vai mudar muita coisa para a Kaisa eis que inventaram as novas builds da Kaisa existem agora 3 builds da Kaisa que estão rolando existe a Kaisa normal que é a Kaisa de AD que é a Kaisa que mais bate tem o maior DPS existe a Kaisa híbrida e eu disse, eu sei que é Kaisa mas eu falo Kaisa existe a Kaisa híbrida e existe a Kaisa full AP a Kaisa full AP full, full, full AP ela é uma coisa que existia antes mas que não é talvez a mais usada tem uma versão da Kaisa híbrida que está sendo a que está mais pegando que é o que a gente vai ver agora antes de a gente falar da build uma última coisinha se você não entende como a Kaisa funciona a passiva dela de cada spell do Q, do W e do E depende de certas coisas o Q dela para ativar depende de 100 a 66 de dano AD de ataque damage isso funciona porque querendo ou não a Kaisa vai ganhando AD por nível então você vai precisando de menos o W dela precisa de 100 AP cravado porque ela não ganha mais AP de nada tirando rumo, essas coisas e o E dela precisa de 100 a 70% de attack speed porque ela ganha attack speed por level então assim qual que é o objetivo principal da Kaisa no jogo? ela vai upar de 2 a 3 evoluções que é a ideia ela vai upar de 2 a 3 evoluções preferencialmente 3 seria o Dream porque o que as evoluções fazem? o seu Q vai doer muito mais o seu W ele vai vai dar refund e vai aplicar mais da sua passiva que normalmente ele aplica 2 ele vai aplicar 3 e o refund de quase 100% do cooldown se você acertar e o Eba te deixar invisível para você dar outplay então se a Kaisa conseguir o upgrade nas 3 spells ótimo mas são poucos metas que entregam para ela o suficiente para isso o que ela precisa para dar upgrade? alguns poucos itens mas a gente vai falar agora da build que está mais pegando então vamos lá se você ver no ProBuilds eu vou analisar depois você vai ver que a build mais comum tirando óbvio a build AD com ou sem Manamune essa build estranha o exemplo maior aqui vai ser esse aqui essa build estranhíssima aí onde o cara tem um punhal serrilhado Manamune ou Muramana Rabadon uma litbane e a coroa que não existe aqui no item ainda então essa que é a build abre muitas aspas híbrida tem uma outra que é mais híbrida que essa que é a build AD normal com uma litbane com um dente de Nashor eu estou falando litbane porque eu estou com isso na cabeça então essa build com o Nashor Manamune e um punhal com a bota de attack speed mais a coroa aqui no final é a build híbrida número 1 existe a build híbrida número 2 que é uma build da Akaza normal com o Nashor porque que o Nashor é um item tão importante para Akaza é um item que funciona tanto porque ele dá cravado 100 de ability power e ele dá 50% de attack speed o que que significa o item dar esses dois status aqui praticamente o item sozinho ele já bate duas evoluções dela bate a evolução do W porque tem o 100 de apeiro o Nashor e praticamente bate a evolução do E porque como você vai ter a bota de attack speed a berserker né que dá 35% de attack speed se eu não me engano eu vou até conferir aqui porque eu estou ouvindo de cabeça mas eu tenho quase certeza que é 35% é 35% a bota da 35% significa que na Nashor você já vai conseguir tranquilamente aqui provavelmente com o arco o arco recurvo dependendo do seu nível talvez você precisar de um pouquinho mais se você tiver runa talvez menos mas como o Nashor com certeza você vai bater as duas evoluções você vai bater o W e o E o que que falta pra Kaisa bater as evoluções dela falta o que que é a evolução mais importante o que acontece com o level 2 ou menos bate é então o que pra você conseguir evolução o que que você vai precisar você vai precisar da Manamune que ela vai te dar 35 de AD e vai precisar do punhal serrilhado que vai te dar 30 você fala Joko mas a matemática não bate porque isso aqui é só 65 é mas tem runa e a Manamune ainda tem um a mais que você vai ganhando ataque damage baseado na sua mana então na verdade ela dá mais do que isso se vocês olharem aqui ela já vai te entregar um ataque damage um pouquinho maior só de você comprar a Manamune e quanto mais você for estacando vai melhorando então você já consegue com isso um macete que as pessoas fazem pra isso é começar de espada longa por que? porque se você começa de espada longa você já está adiantando o seu spike então esse é um exemplo que vai ser de vários que eu vou mostrar de como a build é feita você começa de espada longa em 3 spots você compra ou a gota agora ou o punhal antes a gente vai explicar isso já já fecha ou a bota ou a Manamune vai depender da situação depois do punhal a gente vai avaliar tudo daqui a pouco depois o Dendinashor depois a coroa depois Rabadon Barra Void ou até mesmo Zones qual que é a ideia? quando você pega a Longsword mais as 3 spots você vai ter um sustain da hora na lane e essa caixa ela tem esse detalhe ela vai spicar com 2 itens vai ser a Manamune 3 se eu contava o punhal punhal, Manamune e Nashor todas as ideias dessa build por que eu falei que eu ia falar muito sobre spike nisso? é o seguinte pessoal quando a caixa faz um punhal serrilhado cedo ela tem um dos itens mais eficientes no começo do jogo a letalidade quando ela é comprada cedo no jogo ela tem um valor muito grande ela é um status muito, muito, muito valioso ainda por cima porque quando ela faz isso ela está se ajudando na build e é muito difícil ela precisar de usar esse punhal tipo, ela vai pegar o punhal para ter os status para poder chegar na evolução dela e depois ela pode até vender o punhal lá no late, late, late game mas muitas vezes nem chega nesse tempo outra coisa que ajuda essa build da caixa é porque ela spike muito forte do segundo item para frente com as novas bounties o bagulho de você poder voltar no jogo a caixa provavelmente vai conseguir chegar nesse ponto de poder que ela vai espamar a W aqui como que você finaliza essa build? você finaliza essa build dependendo da situação e da necessidade do jogo o core da build para aqui, tá? no dente e na show a partir da coroa é baseado na ideia do freguês você pode fazer a coroa que é um item extremamente eficiente e é um mítico e provavelmente é o que você vai querer fazer é o que você vai mais querer fazer qual que é a ideia? a coroa ela vai te dar move speed baseado nos seus itens que é um status interessante para a caixa e ainda por cima ela vai dar a coisa mais interessante que é essa proteção desse safe guard que te protege de dano por muito tempo então o que acontece? a caixa não vai tomar mais nunca o burst além disso como a caixa vai ficar spamando o W lá de trás ela vai poder o tempo todo ter esse AP extra que o item dá enquanto o safe guard não foi ativado então e além disso isso aqui ainda vai dar CDR para ela vai dar CDR ability power mana que vai virar AD na mana moon e vida então esse item ele vai te fazer extremamente eficiente para não morrer o que acontece? o resto da build varia e a coroa é bem barata sim e é mítico então ela vai ativar o mítico querendo ou não por mais que seja meio estranho qual que é o restante da build como você pode adaptar? se não tiver muito MR você pode meter o Rabada mas vamos supor que você viu que é um jogo que tem muito assassino você pode fazer um item que a caixa gosta muito que é o zones dá para encaixar as zones nessa build você também pode fazer sei lá você acha que o time está faltando dano físico aí é meio complicado você nem deveria estar indo por essa build mas o que você pode fazer também deixa eu ver de outros itens legais o void se os caras estiverem destacando muita, muita, muita MR você vai dar um tab e ver o que está acontecendo eu vi gente fazendo eu vi gente fazendo ai meu Deus como é que é o nome? ludens eco ao invés da coroa para ter mais burst ainda mas aí eu não recomendo até ok não é tão ruim não porque o ludens vai te dar um spike a mais nisso aqui e outros itens AP também você pode fazer também são são decentes mas a build padrão é gota punhal manamune ou manamune antes a gente vai falar disso bota na shore e o resto a coroa mais outros itens vão realizar vão rolar certas situações em lane que você vai ficar atrás o punhal ele é excepcional quando você está na frente e a manamune é a buy que você dá se você estiver atrás por que? quando você dá buy na manamune cedo você está atrás está com pouco item você dá delay no punhal que você não vai querer aproveitar o early game dela e estaca a manamune mais rápido essa é a ideia para você chegar vi pessoas fazendo chama sombria também antes da coroa para ter ainda mais brush para ter ainda mais snowball também é válido e você pode fazer corta cura também mas é meio meme ah Dioco eu não sei essa build parece ser meio meme e cais AP cara joga se você não jogar ou se você não ver em jogo você vai ver daqui em diante porque você pode ter certeza que o pessoal vai fazer você vai entender que não a build não é meme a build é realmente eficiente e muito forte para fechar esse vídeo a gente vai agora ver um pouco de como essa build funciona com variações eu separei algumas umas situações de pessoas que fizeram essa build para a gente analisar então vamos lá esse aqui foi um jogo que a cais ah tem um detalhe que eu não falei a parte ruim dessa build é que como a caixa é um campeão AD para você fazer essa build tem que ser um exemplo que nem esse aqui você tem uma kali mid que é um dano híbrido um Mirella que é full AD top um Graves que é AD jungle e pronto você pode balancear o dano da sua comp com AP aqui sem problemas o problema é quando o seu time precisa de dano físico muito dano físico e você mete a build de AP aí é muito fácil para o time adversário itemizar outra coisa legal desse jogo aqui é que é tranquilo dela acertar os alvos adversários tem tipo uma cindra de suporte aqui pelo que parece então é bem fácil dela acertar os adversários são alvos bem imóveis para acertar o W então o que é nossa caixa aqui do primeiro jogo que é o esse aqui é o Sirinox eu nem lembro quem é esse cara mas enfim o que ele fez então espada três potes espada comprou a gota martelinho não fez o punhal serrilhado provavelmente ele teve um early game difícil aqui tá rapaziada por isso que ele não fez o punhal ele fez a maramune que nem eu falei ruxada depois ele fez o punhal bota nashó coroa e fechou com o rabadão então bem padrão lembrando que você upa QE na maioria das vezes as vezes QW dependendo da situação ah eu não falei de runa mas é runa padrão de casa não tem muito a presença da mente é uma runa boa para você pegar mas é praticamente um dos padrões que tinha de Rio of Blades o segundo exemplo nesse caso aqui a gente vai ter o Patrick numa situação onde ele tem Zillian Lee Sin e Orne então esse é um jogo que teoricamente não era tão essencial ele fazer a build AP mas ele julgou que poderia ser uma boa então vamos ver o que aconteceu na build dele parece que ele teve um bom começo de jogo porque aos 5 minutos ele pegou um punhal serrilhado mais uma long deleou a Manamune bota Nashor coroa e fechou com Zonias mantendo o punhal então esse foi um jogo que ele estava contra Gwen Viego Silas muito melee que ele quer da Zonias por isso que ele fez esse item ele o pôr que é também esse aqui pulou next tem mais dois peraí que bugou aqui o o nosso pronto agora foi isso aqui também vai mais dois exemplos e eu acho que a gente vai sair especialista nas builds de casa esse exemplo aqui a gente teve um exemplo da build meia híbrida então presta atenção porque vocês vão ver builds estranhas que nem esse aqui esse aqui é o de Sanguion nesse jogo o Sanguion tem Enekton mid set top Nidalee Jungle ele poderia ter feito a build AP full AP ele poderia ter feito ele tinha um bom jogo pra fazer uma build full AP ele não fez porque ele não quis e também porque não tinha rolado buff ainda na casa mas eu achei interessante essa build porque ele foi pro Mata Krakens PD e ele meteu o Rabadon depois ele meteu um Rabadon depois e uma Hidra Raivosa ele pegou também uma Vigilante mas vendeu depois então assim esse foi um jogo aqui que ele adaptou um item AP só pra habilitar a evolução do W que é algo que algumas pessoas fazem também as vezes fazem com o Nashor como ele não precisava de Attack Speed aqui ele fez com o Rabadon porque ah Diogo porque ele não fez o Nashor aqui porque ele não precisa de mais Attack Speed ele já tem Attack Speed suficiente com os dois itens que ele tem então ele não precisa mais de Attack Speed nessa build ele já tem o suficiente ele só pode meter o Nashor que ele está safe por último a gente vai ter aqui uma partida do Atila onde ele fez também uma versão híbrida da build eu separei as builds estranhas rapaziada porque eu quero mostrar a variabilidade do Champion que foi Mata Crackings PD dessa vez ele fez Dominique e fechou com Zonias então o que eu estou querendo mostrar com isso aqui a Kaiça ela pode fazer builds variadas com AP ela não é obrigada a fazer a build principal ela tem variações baseadas no jogo eu mostrei vários exemplos qual que é o exemplo principal é esse aqui são core items Manamune o punhal antes ou depois da Manamune dependendo do seu Snowball Bota Nashor Coroa Rabadon barra Zonias esse é o principal e talvez até um void o restante é dependendo da situação acho que a gente aprendeu um pouquinho sobre Spike aprendeu um pouquinho sobre quando usar e deu para entender bem as builds lógico que essas variações a mais são um pouco mais complicadas e a gente deve ah nem falei para falar nem parei para falar mas a runinha da caça higienosa também é muito boa essas variações a mais era mais para a gente entender então agora você pode ir para a sua solo kill e arruinar os jogos adversários spamando o W de Kaiser que nem o idiota porque a build é muito forte espero que vocês tenham gostado a gente sempre traz as novidades aqui se tem algo que você está vendo nos seus jogos que eu ainda não falei vai atrás e me manda que eu faço o vídeo espero que você tenha gostado se inscreva que os vídeos estão praticamente diários nem eu estou acreditando um beijo um abraço e até a próxima tchau tchau